Estamos aqui acompanhando a obra do Matadouro Municipal. Esta obra que está sendo realizada pelo governo Coroba. É um acordo mediante quando houve o fechamento deste logradouro público, que era um problema que vem se estendendo há mais de 20 anos. Mas a gestão Coroba sempre se propôs a diálogo. Nós não quisemos buscar outros meios, e sim o diálogo. Tivemos o diálogo com o Ministério Público, com a AGED, e cumprimos de acordo com o diálogo. Estamos aqui já na execução da obra. Graças a Deus a gente conseguiu vencer mais um desafio. E teremos outras etapas da obra do Matadouro Público. Toda vez em acordo com a classe, em acordo com o Ministério Público e com os órgãos regulamentadores. E é assim que se trabalha. Maurício, eu quero te parabenizar. Porque esse Matadouro, desde 2010, o Ministério Público vem questionando a gestão. Em 2016, foi feita a interdição, que só foi cumprida agora em nosso governo. Mas nós somos um governo de realizações. E agora estamos recuperando, iniciamos a recuperação do Matadouro para que ele volte a funcionar, porque o nosso governo é um governo de realização. É assim que se trabalha.